Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui comigo, para uma série. Hoje a gente vai ter a aula de Matemática e Ciência da Natureza. O tema que a gente vai trabalhar na aula de hoje é Construção e Construção em casa. Então, crianças, com essa aula de hoje, vocês vão aprender a vivenciar que vocês têm um problema entendendo o significado de adição, de educação, de juntar, acrescentar, diminuir. Você também vai aprender a comparar a quantidade de produtos, vendo as imagens correspondentes que faltam, que sobram, que faltam demais, que faltam menos. E você também vai aprender a construir protótipos coletivos, pensando em um destaque adequado e ampliando as coisas das urnas materiais, pensamentos seculares, engenhosos, de materiais. É certo? Como eu falo para você, cliente, com o consumo consciente? O que se vem à cabeça? Qual é a primeira coisa que você pensa? Nós já começamos a falar um pouco sobre o assunto lá na aula de Física do Humano. Lembra quando a gente falou um pouco sobre Física do Humano? E aí, o consumo consciente não é muito relacionado à Física do Humano, porque a medida que você, sua comunidade, usa os recursos da natureza, de uma maneira responsável, pensando no mundo dele a longo prazo, agora e no futuro, você está tendo ali um consumo consciente. E a gente tem que pensar nisso tanto na hora que a gente for consumindo um produto, quando a gente vai consumir um serviço, pensando nos impactos positivos e nos impactos negativos daquele consumo. Pensando assim, será que eu preciso daquilo? Será que essa quantidade é necessária? O que eu posso fazer para diminuir esse consumo? Então, agora é a coisa que a gente vai pensar. Então, o consumo consciente passa pelo uso adequado da água, né? Então, pensar em reduzir esse consumo em casa com ações pequenas, como na hora de lavar os pratos no sabão, todas as vezes, não deixar ali a torneira aberta, enquanto você está passando o sabão em cada prato, em cada copo, porque assim a gente está gastando mais água, né? Pensar no consumo responsável da energia elétrica também. Então, por exemplo, se você deixa ali um aparelho eletrônico, como um telizão ou um aparelho de uma camada o dia inteiro, como um aparelho eletrônico, como um telizão ou um aparelho eletrônico, o dia inteiro, o dia inteiro conectado uma camada, assistindo ali, televisando, via aí. Faça com muita energia elétrica. Então, em caso, você, conselhinha, pode pensar aí uma estratégia para equilibrar esse possível. Se está tendendo uso adequado dos alimentos, evitando desperdícios, porque a alimentação, o acesso à alimentação não chega para todo mundo, às vezes, um pensamento. E se você tem acesso a isso, é importante fazer uma gestão adecuada, um mês, vou colocar ali no prato, só o que você vai consumir, porque se você coloca mais, você acaba desperdicando, acaba fazendo um consumo inadecuado. Agora, filha, eu quero convidar você a assistir um vídeo que explora mais essa questão do que você não está assistindo. É um vídeo que está lá no canal do YouTube, e você pode acessar com o meio desse vídeo que aparece aqui na apresentação. Sistema Secred apresenta Família Souza e o Consumo Consciente. Você sabe como são os adolescentes de hoje em dia. Estão sempre por dentro de tudo. Com o Bruno, não é diferente. Um dia desses, pesquisando sobre qual faculdade escolher, ele se identificou com o curso de Engenharia Ambiental. E algo chamou a sua atenção, o impacto que o consumo desenfreado causa na vida das pessoas e do planeta. Curioso, ele resolveu ir mais a fundo no assunto e se deu conta de que se continuarmos no atual padrão de consumo, em menos de 50 anos serão necessários dois planetas Terra para suprir nossas necessidades básicas. Assim, ficou claro para o Bruno que todos deveriam consumir com mais responsabilidade. Afinal, muitos recursos naturais são gastos para se fabricar um produto. Além disso, investimos nosso dinheiro para comprar algo. E no fim, quando não formos mais usar, qual será o seu destino? Com isso em mente, o Bruno resolveu agir. No almoço de domingo com a família, ele compartilhou tudo o que aprendeu e propôs um desafio. Vamos repensar os hábitos diários de consumo. E a família não perdeu tempo. No dia seguinte, ao fazer as compras da semana, a dona Ângela só colocou no carrinho do mercado o que a família realmente precisava. A tia Simone também se conscientizou e começou a valorizar o consumo de orgânicos, que além do bem para a saúde, eram cultivados por produtores locais, que respeitavam o meio ambiente e geravam ganhos para a comunidade. Seu Antônio ainda aproveitou para levar o exemplo da sua família para o trabalho. Com pequenas atitudes, incentivou todos os colegas a avaliarem o impacto que cada produto consumido causava em nossas vidas. Com toda a família conscientizada, algo muito bom aconteceu. Sobrou dinheiro no orçamento mensal. Sabe o que o seu Antônio fez? Destinou parte para sua aplicação na cooperativa. Ah, ele também comprou a bicicleta que o Bruno tanto queria. Consumir sem exageros muda o mundo para melhor. E a família Souza foi prova disso. Assuma essa responsabilidade você também. Juntos, podemos cuidar da natureza, do bolso e ainda construir um futuro mais sustentável para todos. E fazer ações que sempre usavam e mudavam completamente a maneira como eles funcioniam. A gente vai ver, que quando a gente consuma exageradamente, a gente produz uma autoridade muito grande. A gente também acaba precisando extrair mais valentia da natureza com água para produzir novos materiais. Então, se você deixa de comprar coisas que você não precisa, você faz bem ali para o seu bolso, financeiramente você gasta menos dinheiro. Você ajuda a natureza porque você está produzindo menos lixo. E você ajuda também no sentido de diminuir ali a extração e refeixão da natureza para a produção de materiais diversos. Agora, eu quero mostrar para vocês, alguns exemplos de contínua em vocês, que podem ser em carna. Coisas simples que a gente pode aplicar no dia a dia. Como diminuir o cinto do banho, apagar a luz ao sair do ambiente, não jogar comida fora. A gente retoma esse assunto, que está muito relacionado com a desinabilidade. E que a gente não vem discutindo nas outras aulas. Agora, eu quero mostrar para vocês. Como você pode fazer a leitura da sua compra de água? A água é um recurso que a gente consome. E aí, aqui na Bahia, a gente tem uma empresa que faz o tratamento e a distribuição de água e a envasa. E ela, principalmente, envia aí para a nossa casa uma ponta de água. E formou aí um pouco de água que a gente consumiu. Agora, eu vou pedir para você, pede aí para o seu familiar, para o seu responsável, te dar uma ponta de água para a gente fazer a leitura junto. Para você conseguir ver quais informações você encontra nessa ponta de água. Nesse instrumento que mostra aí o seu consumo. Então, nessa parte inicial aqui, a gente vai ver os dados do cliente. Essa ponta que eu estou mostrando aqui para vocês é de uma coisa fictícia. Tá? Então, vai ter dados aqui que são exemplos. Tá? Mas aí na sua casa, você vai olhando conforme... Você vai ver aí conforme os dados do cliente. O seu responsável, né? Da pessoa que está cadastrada. E um dado de consumo, de valores que vocês têm aí à disposição. Tá certo? Então, você observa que nessa parte inicial, você vê aqui os dados do cliente. O número, o número de direitos. Que vai criar o seu imunidade, o bairro, o número da casa. Todas essas informações pessoais, que são os clientes. E vai estar aqui nessa parte inicial, onde eu estou na chama. Certo? Você também vai poder acompanhar as informações sobre o consumo. Então, uma coisa que eu estou confundindo, eu vejo aí a quantidade de métricos de água que vocês consumiram naquele mês. Vendo se teve algum volume que excederam. Porque eles vão ter uma quantidade mínima de consumo que vai estar me relacionando a um valor mínimo de pagamento. Mas se você passa daquele valor, você vai pagar nada. Então, a gente vê aqui que a partir do mínimo, é 10 metros por dia, ou por dia, ou por dia, no meio. E se você passa daquilo aí, a partir de 10 metros por dia, ou por dia, ou por dia, ou por dia, já começa a contar um valor excelente. Então, você pode conversar aí com seus familiares algumas estratégias que você pode valer para manter o seu consumo dentro da faixa mínima para você precisar pagar um valor a mais. Nessa outra parte aqui da conta, a gente vai ver o período do consumo. O meio, o geomalecismo, que estão sendo compabilizados. Certo? Aqui nessa conta, a gente vê que foi do dia 12 do 7... Do dia 12 do 7 de 2013, que foi a data da emissão, das ameaçidas da emissão dessa conta. Mas aí, na conta de água, a gente vê, aqui embaixo, um histórico, mostrando mês a mês o que você consumiu. Então, você consegue acompanhar. Nesse mês, você consumiu mais do que no mês passado? Ou consumiu menos? Nos últimos meses, como é que você recebeu esse consumo? Tudo isso, você consegue acompanhar aqui, nesse passo, onde mostra o histórico de consumo. E aqui embaixo, nessa parte final aí da conta, você vai ver o valor da fatura que está sendo colocado com base no seu coxinho. Certo? Certo? Então, vai ter aí um valor em reais que você vai pagar. E vai fazer você... Se você estiver me acompanhando com a conta de água aí na mão, você pode ver quanto é que a sua família vai pagar esse mês. Lembrando que esse exemplo que eu estou mostrando é um dado cictícico. Tem dados que são só para te mostrar, te mostrar como carregou a leitura de uma conta de água. Certo? Agora, eu quero mostrar alguns dos outros problemas para a gente pensar. Por exemplo, no evocamento, o gasto de água, em alguns apartamentos e o condomínio de espeso. E o resultado do valor a pagar em cada apartamento foi o seguinte. O apartamento de João teve que pagar 72 reais. O apartamento de Davi teve que pagar 89 reais. E o apartamento de Arista teve que pagar 55 reais. Então, esses aí foram os valores relacionados ao consumo de água dessas pessoas. Qual foi o apartamento que gastou mais água? por esses valores? Você acha que quem gastou mais água aí? Foi João que pagou 72 reais. Foi Davi que pagou 89 reais. Ou foi Arista que pagou 55 reais? quem gastou mais? Quem gastou mais? teve que pagar mais? Foi o Davi que pagou 69 reais. Olha. Então, deixa eu ver que 89 é um número maior do que 72 e maior do que 75 reais. E qual foi o gasto menino? E por isso pagou um valor melhor na conciliária? Larissa João ou foi Davi? Foi a Larissa que pagou 55 reais. Nisso? Então, aqui a gente percebe que quem teve que pagar menos foi a Larissa ela conseguiu menos. E aí, na sua casa como é que dá a renditação de água? Vocês estão pagando um valor a mais? Estão pagando um valor menos do que que vocês foram apresentados? Eu vou mostrar agora algumas 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 coisas que a gente pode dar para esses moradores dos apartamentos. A gente pode pensar que não não é um valor de vocês preferidos reduzem o excesso de água e economize pague o valor menor na sua tira. Então, pega aí o seu caderno para anotar essas dicas que a gente pode dar aí para esses moradores. Então, uma das dicas vem o sabão e todos os outros de uma vez só. Ao ver de passar o sabão uma de cada vez e deixar ali a torneira aberta derramando água desperdiçando, você pode fechar a torneira e passar o sabão todos aos outros. E aí, depois, abrir de novo para poder retirar o sabão. você pode também não lavar o sabão com a mangueira. Use uma matoura ou um balde de água. Aqui, como aparece normal, está vendo? Essa moça bonita. Usando uma matoura ao invés de cair com a mangueira usando litros e litros de água. Não demore no banho. O banho demorado consome muita água. Se você tem um hábito de tomar banho em um até dez minutos, dez, vinte minutos, um banho de vinte minutos, consome muita água. Então, controle a erupência e não esqueça, na hora que for passar o sabonete, fecha ali o registro do chuveiro para que não fique derramando água enquanto você está ali fazendo outra coisa. Escovando a lua, está sendo só do verde, entendeu? São ações físicas, injécios e instintos que podem fazer muita diferença. Outra coisa que podem fazer são familiares. Veja se na casa tem algum bananinho, se tem alguns canos tirados, porque um pequeno gajamismo que está aí com gotinhas todos os dias e um mês pode gerar um consumo maior do que o que foi gato, por exemplo, com banho, com momento de lavar louca, entendeu? Agora tem aqui alguns problemas na climática que a gente vai responder juntos. Para resolver ele no momento pode usar as estratégias que a gente vai em outras aulas. Então, Ana bebe dois litros de água todo dia sem mundo. Ela cura da saúde, né? Ela precisa hidratar, então, ela bebe dois litros de água todo dia sem mundo. Domingo, segunda, terça, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado, sete dias da semana, todo dia, ela bebe dois litros de água. Quanto litros de água, ela consome em três dias? Então, sim, um dia, né? Aqui, lá no domingo, ela tomou um, dois litros de água. Aí, na segunda-feira, ela tomou mais dois litros de água, só um, dois. chegou terça-feira, ela tomou mais dois. Um, dois, nesse lugar. Com quanto foi que vai dar isso? Vamos contar essa quantidade de litros? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, a gente pegou aqui o domingo que foi contando o total. Foi abstrunindo e agora a gente contou o total, né? O total. E viu que deu um, dois, três, quatro, cinco, seis litros de água. Então, essa é a quantidade que Ana bebeu. Agora, vamos ver a representação numérica desse núcleo, dessa quantidade? dois, mais dois, mais dois, que foram três litros, que é igual a seis litros. Então, aqui, o número dois corresponde à quantidade de dois litros e o número seis corresponde aqui à quantidade dos três litros, que foi total consumido por ano. Agora, vamos ver aqui outro problema na cronática. João usava cinco baldes de água para lavar a calcada, mas ele resolveu economizar e agora ele só usa três baldes de água. Quanto giz que ele acumulizou? Primeiro, ele usava quatro baldes? Vamos contar aqui? Um, dois, três, quatro, cinco baldes de água. Ele resolveu isso, eu vou usar três. Então, quando ele decide a comunidade, ele diminui um pouquinho. Toda a gente pensar em diminuir, a gente vai falar de subtração. Então, agora, a gente vê que tem uma da subtração. Então, diminuiu três baldes. Um, dois, três baldes. Então, vou ver aqui a quantidade de baldes que João passou aí a economizar. E vamos ver que agora ele usa só três baldes e vai conseguir economizar dois baldes de água. Tá vendo? Como você pode usar essa estratégia para resolver o estudo na sublimação e a sublimação, representando a quantidade e aí quando a gente falar de diminuir, de subtrair, a gente vem aqui no convívio riscando, os leis que foram diminuídos e conta o restante. Agora, vamos ver a definição numérica desse e dessa quantidade. Então, primeiro, eu tenho cinco baldes. Olha, o número cinco aqui na definição dessa quantidade. títulos da solicitação, o numeral três, aqui, que é apresentando essa quantidade de base. E agora, o numeral dois, que é apresentando essa quantidade. Então, pensada, vamos colocar esse conhecimento em prática. Agora, a gente vai aprender de economizar água, de não descendo de cá. Então, agora, eu quero ajudar vocês a brincar esse jogo não descendo de cá água. É um jogo que está lá no site global. Nesse link aqui, que aparece com a apresentação. Você pode copiar para brincar a gente com o seu colega. eu vou acessar para que a gente possa ver como é que você vai brincar com isso. Certo? Chama os colegas, chama os familiares para lutar com você. Com esse domo, não lhe perde para água. Pronto, agora a gente já consegue ver aqui o jogo. Vamos ver aqui com a tampada correspondente. Ó, fechou a torneira enquanto está espalhando o vento. Essa é uma ação para não fechar água. Agora, vamos achar outro parque digital. Ó, conseguimos. Vamos ver agora outro. Molhar as plantas usando ali um enregrador, não tomandeira. Enregrador, não tomandeira. Vamos ver agora o outro parque espelha espelha mal imprudente. É a mesma imagem. Olha aqui. Esquênito negativo, espelha, armado, amareira. E, por último, diminui o impacto do banho. Essa espelha minha torneira, já está passando. Olha o espelho. que a gente tem que ser olhado invertido. Agora, criança, a gente está finalizando a nossa aula. Espero que você tenha aprendido bastante. Tenha visto a mim. Quanto é importante consumir de maneira responsável para diminuir a situação de pessoas naturais. E pensar também no requerido desse consumo. Pensar como a gente pode fazer um resultado faça com que a gente tenha esse recurso. Hoje, a comida que a gente está no presente e também no futuro. Também pensando em uma geração do futuro. Pensando agora você, criança, como é que vai ser sua vida? Como é que você vai ter acesso a esse recurso? O que você estiver na fase antiga? Pensar também em como o consumo exagerado pode de aumentar a produção deles. Pode trazer um impacto negativo para o meu ambiente. E nas estratégias que a gente pode pensar como quando sair do ambiente desligar a luz, quando estiver lavando a luz, com tabose, de açúcar, de açúcar, de açúcar. E saúde desliga a gente diminuir o seu caminho que vai impactar nos valores reais do dinheiro que a gente paga por aquela água que a gente está consumindo. Espero que você tenha aprendido bastante e se divertida aqui com esse meu amigo não despedido da água. nos encontramos na próxima aula agora. Tá, criançada? Receba meu beijo grande, aquele abraço bem apertado, já estou com saudade e ansiosa para nos encontrar de novo.